Patricinha na favela, com os quebradas se diverte Nós salva no bec, ela salva no cat Patricinha na favela, com os quebradas se diverte Patricinha na favela, com os quebradas se divertem Nós salva no beck, ela salva no catch Nós salva no beck, ela salva no catch Então tu vai vir me bocando Ainda falou que o magrinho parecia angolano Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Nós salva no beck, ela salva no catch Nós salva no beck, ela salva no catch Patricinha na favela, com os quebradas se divertem Nós salva no beck, ela salva no catch Nós salva no beck, ela salva no catch Patricinha na favela, com os quebradas se divertem Patricinha na favela, com os quebradas se divertem Nós salva no beck, ela salva no catch Nós salva no beck, ela salva no catch Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Ainda falou que o magrinho parecia angolano Ainda falou que o magrinho parecia angolano Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Nós salva no beck, ela salva no catch Nós salva no beck, ela salva no beck Pra mim você é o mais pica danado Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando